Fala você que tá me assistindo, eu sou Kalisto Mi, então, finalmente, finalmente, minha mesa chegou digitalizadora, isso é bom, isso é foda, eu venho da China, que eu vou falar nesse vídeo agora, eu fico muito feliz, porque eu tive que fazer, eu agradeço a minha avó e meus pais que compravam, porque demorou muito pra chegar, demorou uns 15 dias, mas eu agradeço a todo mundo que me deu o dinheiro pra fazer, cara, eu tive que realizar alguns trabalhos em casa, mas nada, é, eu trabalho, mas consegui, é, só falando aqui que vai dar muito trabalho, eu não vou fazer vídeo, é muito trabalho, e a minha é muito bom, vou falar de um ponto negativo e outros pontos negativos e um ponto bons, e vocês vão falar isso no vídeo, mas, aproveite o vídeo, compartilhe com seu amigo e amiga, e, é, é isso, bora pra esse vídeo, só vou falar algumas coisas, pra você que tá assistindo, agora, tá, só falando que ninguém tá editando esse vídeo, eu que tô editando, é o mesmo, então, fiquei pressionando lá que eu tô aprendendo a editar, então, bora logo pra esse vídeo aqui, hehehe, bora! Chegou, eu só vou falar um pouquinho, um pouco, disso, porque, tô gravando o meu telefone, tá, vamos falar de alguns fatos, o primeiro fato, é que tem uma luva, espero que vocês coloquem o seu dedo, vou até mostrar aqui pra vocês, deixa eu só, desculstar aqui, só falar, vocês estão na escola, ou vocês já passaram de ano? Se você se inscreveu no canal, me manda aqui que eu vou, ver ele, eu vou, se inscreveu, tá, aqui a luva, a luva, pera, deixa eu gravar, a luva, é, é, a luva será pra se deslizar muito bom, e veio também uma caneta, que dentro dela, aqui, ó, dentro dela tem uma, deixa eu ver, dentro dela, tudo aqui, tem um negócio de grafite, grafite, pra, tipo assim, se o grafite der sem ponta, a calagem, se eu não fazer isso, vai ter uma nova, esse eu vou colocar, são 12, esse veio, ó, se você quer, umas desestabilizadoras, me manda muito, se você comprar dessa daqui, dessa marca, ela é da China, e também veio alguma coisa, peraí, essa daqui, é, é, deixa eu ficar, é, ai, esse aqui, ó, o apontador de grafite, que é, eu não sei pra que, sério, eu ainda não usei, mas esse aqui é o apontador de grafite, é, só isso aqui, ah, também tem isso daqui, ó, esses botões aqui, só pra aumentar, e desaumentar, por que, não sei, aqui, também veio uns fios, pra conectar no meu telefone, no meu telefone, pra ajudar, é, outra coisa aqui, pra vocês falarem, ó, se você comprar uma dessa, você vai ter que fazer assim, vai ter que desenhar assim, eu vou colocar ela assim, de lado, por que, quer dizer, de frente, por que, não vai ficar muito bom, ela funciona no computador, e no telefone, através desse cabo, esse cabo aqui, que vem da China, embora uns 15 dias, eu não tenho mais nada pra falar, então tchau, eu não testei ela. E aí E aí E aí E aí E aí